Olá pessoal, beleza, beleza, beleza? Fernandinho está olhando mais uma vez nesta manhã de sabadão, 20 de julho de 2024, agora 10 horas e 50 minutos, né? Ficamos aqui parados cerca de 20, 23 minutos, ó, e voltamos para BR383, estamos indo para Ouro Preto, tá? Aqui, Lagoa Dourada MG, pessoal, ó, essa manhã maravilhosa de sabadão e você curtindo aí, ó, a nossa viagem para Tiradentes, só que nós estamos passeando aqui nos arredores, né? Então já estivemos em São João del Rei, que é pertinho de Tiradentes, né? Aí aproximadamente 2 quilômetros, né? O limite municipal, mas até o centro histórico ali cerca de 5 quilômetros, né? E já fomos também em Bichinho, né? Que é Vitoriano Veloso, distrito de Prados, 7 quilômetros apenas. E hoje, sabadão, estamos indo até Ouro Preto, que fica aí aproximadamente 124, 125 km, tá? De Tiradentes. E, como alguns escritos pediram, Fernandinho, mostra aí a viagem, ó, mostra aí o trajeto até Tiradentes. Então, estamos aí, ó, direção a Congonhas, Minas Gerais, e você curtindo aí, ó. Estamos em dois carros, um grupão aqui de 9 pessoas, e você curtindo, então vai chegando, vai deixando o like, gostei, o joinha, seu comentário, que é muito importante, né? Um dos conteúdos que nós mais temos visualizações aqui, né? Quando falamos de viagem, são as rodovias, porque nós mostramos na íntegra. Essa rodovia aqui, pessoal, gostei muito, tá? Muitas árvores, muito legal mesmo, tá? Então, já passamos por umas partes bem legais, ó, e você curtindo aí, ó. Aqui tudo pra mim é novidade, tá, pessoal? Já conhecemos, né? São Lourenço, Juiz de Fora, e agora é o terceiro município, Tiradentes e as Vizinhanças, né? Então, muito legal, ó, você curtindo aqui no canal Fernandinho Itaú, na massa e no like, galera, ó, BR383. Sentido contrário, pessoal, vai para São Lourenço e também Itajubá. Essa rodovia aqui, ó, olha que espetáculo. Essa manhã maravilhosa, saímos de Tiradentes com o Tempo Nubladex, ó, e quando saímos de São João Del Rey, né? O sol começou a brilhar, e você curtindo aí, ó, olha que espetáculo, ó. Ó, maneiro aqui, ó. Olha que top. Bem legal, ó, a gente mostrando aí pra vocês, ó, essa manhã maravilhosa de sabadão. Obrigado aí pela sua visualização, ó. Estamos indo para Ouro Preto. Ainda estamos no município de Lagoa Dourada. Lagoa Dourada possui aproximadamente 12.800 habitantes. Bem grandinho, né? Então, vamos juntos, ó, você curtindo aí. Estamos na BR383, sentido Pongonhas. Vamos pegar um pedacinho da BR040, sentido BH. E logo em seguida, né, vamos pegar a saída para Ouro Branco e vamos até Ouro Preto, tá? De Congonhas até Ouro Preto são 50 quilômetros. Aqui nessa BR nós estamos andando 74 quilômetros. E de Tiradentes até na BR nós andamos aí aproximadamente 7 quilômetros. E você curtindo aí, ó, esse visual espetacular esta manhã de sabadão maravilhosa. Estaremos ficando aqui em Tiradentes, Minas Gerais, até segunda-feira, tá? Amanhã nós vamos maratonar Tiradentes, tá? Vamos mostrar muita coisa para vocês, Maria Fumaça, algumas igrejas, tá? Nós vamos lá na igreja de São Francisco de Assis, né? A igreja que possui 480 quilos de ouro, né? A igreja que foi projetada, né? A sua fachada pelo Aleijadinho, tá? Então, isso lá em Tiradentes. Mas agora estamos indo para Ouro Preto. Bom dia, obrigado aí pela sua visualização, pessoal. Quero falar do nosso parceiro Açaí Saindo, estando em Saquarema, Rio de Janeiro. Qualquer dia do mês ou do ano, é só você pedir 21-964-609517 Açaí Saindo. Daqui a pouquinho vou mandar alô para a galera, tá? Então, fique ligado aí, ó. Mais uma viagem aqui no canal Fernandinho Itaúna. Em breve, estaremos indo para o interior de São Paulo. Olha que paisagem bonita, pessoal, ó. Olha só que parte maneira, ó. É o estado de Minas Gerais, ó. Tenho destacado a vegetação, né? Que não é seca, né? Olha só, pessoal, que horizonte top, ó. Muito legal, ó. Uma parte muito top mesmo, ó. É a BR-383. Em novembro, nós estaremos indo para Miguel Pereira, tá? A cidade dos dinossauros. Então, tem muita coisa legal lá. Uma cidade totalmente voltada para o turismo. Tá crescendo muito. E algumas pessoas aqui do canal já pediram para ir em Miguel Pereira. Então, nós vamos aproveitar alguns feriados que tem em novembro. E estaremos indo para Miguel Pereira, tá? Então, fique ligado aí porque tem muita coisa. E nós vamos mostrar mais de Sacoarema, tá? Então, fique ligado aí, ó. Aqui uma parte que não tem árvores, ó. Árvores de grandes portes, né? É a BR-383. Bom dia. Obrigado aí pela sua visualização. Quero mandar alô aqui para Wanda e o seu marido Ângelo de Cabo Frio. Alô também para Nazaré e o seu marido lá de Sacoarema. Que eu esqueci o nome agora. Então, abraço aí para Nazaré, lá de Sacoarema, Rio de Janeiro. Obrigado. Ana Barreto, Adriana Cabral, Selimatos, Silvio Bastos, Silvio da Silva e Silvio Santos. Rivelino Feliciano, Carlos Moraes, Paulo Pedrino, Paulo Roberto e Paulo Reginaldo. Ana Paula Pio, Ana Paula Vásquez e Ana Paula de Castro. Alô também para Ana Paula. Bom dia. Márcio Souza, Marcos Roberto Ferreira, Luiz Tu, toda a sua família e o seu neto Nicolas. Alô galera de Vila da Penha, Rio de Janeiro. Bom dia. Eliette. Alô Eliette. Está curtindo todos os vídeos aqui do canal Fernandinho Itaúna, Saviás. Muito obrigado. Tudo de bom. Marco Garcia, Tânia Maria, Carlos Silva, Viviane Reis, Júlia Reis e também Guilherme. Bom dia. Felipe e Juliane. Juliane tem um podcast, tá pessoal? Que é o Tcha Tcha Tcha. Então, dá uma pesquisada lá que eu vou aparecer em um dos podcasts da Juliane, tá? Então, é o Tcha 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 Podcast, tá? Então, você que gosta, ó, dá uma conferida lá no Spotify, né? Bom dia. Jorge Santos, Robson Santos, Jorge Matos, Jorge Augusto, Moita Veloso, Joel Teixeira, Jonas Alves, Jadir Serafim, Jair Moreira, Paulo Lima e Carla Fazolo, Albano Valéria, Estrela e Ana. Bom dia. Quando pega os caminhões grandes, né? Isso aqui acaba atrasando bastante, né? A viagem. Nós estamos indo para Ouro Preto, né? Num bate e volta, tá? Então, vamos mostrar algumas coisas lá pra vocês. Um pouco do centro histórico de Ouro Preto. Então, fica ligado aí, ó. Daqui a pouquinho estaremos chegando lá. E você curtindo aí. Mais alô aqui também para Lisandro Santana, Mike Karen de Rondônia, Canal 10 do Sul de Minas, Itajubá, alô Marquinhos. Essa rodovia aqui, sentido contrário, dá acesso a Itajubá, tá, pessoal? E também a São Lourenço, Caxambu, né? Essa rodovia aqui, ó, sentido contrário. Cléber e Patrícia de Goiânia, Edilene Cosme e Alissa, Duque de Caxias RJ, Josias Miller, toda a sua família, Juan Wesley, Vânia Fonseca, Janice Custódio, João Victor Macedo de São Paulo, Marcos Gama, Alô Marcos Gama, fala comigo, tem curtido aí todos os vídeos, né? Ele deixou uma mensagem aí, né? Pedindo pra levar uma pinga, né? Pra ele. Então, vamos tentar providenciar isso aí, porque eu esqueci de comprar. Nós tivemos ontem lá no... Mais Uma Mineira, né? A Cachaçaria Mais Uma Mineira, só que eu acabei esquecendo de comprar. Mas hoje à noite, nós vamos passear lá no Centro Histórico de Tiradentes e amanhã também. Então, vou ver se lembro. Abraço aí para Marcos Gama e toda a sua família. Quem também me pediu, né? Foi o José Ricardo Gomes, o famoso Zé de Bal, lá de Saquarema, né? Fernandinho, traz uma pinga pra mim. Então, ó, vamos juntos, né? Uma das pingas, né? Muito consumida aqui em Minas, né? Que tem banana, né? O pessoal ontem comentou isso lá na Amazuma Mineira, né? Eu, como não entendo nada, né? Nem bebo, né? Então, não sei informar direito. Mas o pessoal disse que aquela que tem sabor de banana é bem legal. E aí, você? O que você acha? Mais alô aqui para Gilmar Lutum, sua família. Abílio Reis, Vera Reis, Sônia Oliveira, Abílio Reis, Ismael Reis, Itamar Silva, Vanil de Leila do Cicli do Baiano, José Viana, Luciane Araújo, Lia Francis e David. Bom dia, obrigado aí pela visualização. Luiz Cláudio, Nilceia Soares, Eliane Terezinha, Bia Nogueira, Quinho Saquarema, Fabiano Bibico, Fabiana Nascimento e Fabiana Medeiros. Cleber Torres e Mariusa Torres, Malus, Mari Vaz, Breno Bruno e Daila, Anito Diego Elisete, Porto da Roça Saquarema. Alô também para Ricardo Igleide de Itaúna, Saquarema. Luciano Rodrigues, Marilene Rodrigues e Edgar Rodrigues. Bom dia. Alô também para Ilma Ribeiro. Você curtindo aí, ó, um pouquinho da BR-383. Amassa aí no like, galera. Estamos indo neste sabadão para Ouro Preto. Ainda estamos no município de Lagoa Dourada, MG, tá? BR-383. Enquanto isso, tem mais alô aqui, sim, tem mais alô aqui para Mônica Canecas, Alexandre, Tabata e Thalita. Andréia Soares, Ronaldo e Viviane. Alô também aqui para Celso Martins e Ana Cristina Martins. E agora, ó, mudamos de município, tá? Deixamos Lagoa Dourada e estamos entre Rio de Minas, ó. Já estamos no município de Entre Rio de Minas. Entre Rio de Minas possui 15.300 habitantes, tá? É o município de Entre Rio de Minas. Bom dia. Mais alô aqui também para Marcos Antônio, Jurandir de Fortaleza e sua esposa Maria Trajano, Ubirajara Guilherme, Valmir Santos, Wagner Pereira, Bárbara e toda a sua família de Itaúna, Saquarema. Alô para Ana Clara da Pausada Catavento. Alô também para a galera do Bar do Cambuco, lá no final de Itaúna, no backdoor. Então, abraço aí, ó, para Jane, Bruno, Bruna, Beatriz. Tudo de bom? Obrigado aí para essa galera que dá a maior moral aqui no canal Fernandir de Itaúna. Olha que retom bonito, pessoal, ó. Olha que parte top, ó. Muito legal, ó. Estamos na BR383, ó. Olha que espetáculo. Mais alô aqui também. Quero destacar alô para Fernando, o gaúcho, né? E Marcelo, lá do Garota de Itaúna, em Saquarema, né? Então, abraço aí. Aproveita e manda também alô para a galera lá da Pizza da Pedra, na Avenida Oceânica. Então, abraço aí, ó. Sempre ligados aqui no canal Fernandir de Itaúna. Mais alô aqui para Leandro Mota e Isabelle, Mairi Bravo, José de Arimatea, Salles Eduardo, Carlos Vilela, Geisa, Carlinhos, Vanessa, Suel, Adriana, Osiel, Osiel, Josiel, Adra, Juliana, Rebeca, Fábio, Joyce, Gabriel, Gustavo, São João de Meriti, Boa Esperança e Bacachá, Saquarema, ó. Galerão. Alô também para Salles Filho. Alô, Salles Filho. Conhece tudo isso aqui. Assim como o José Silva, né? Conheço muito bem essa área aqui. Eles sempre enriquecem aqui os conteúdos, né? Com seus comentários espetaculares. Então, muito obrigado mesmo aí a Salles Filho, né? E também outro inscrito do canal, o José Silva. Bom dia! Flávia Ferreira, Bel Bravo, Simone Machado, Júnior Machado, Ian Guiá, Vandalira e Elisabeth Maria. Bom dia! Renato Garcia e família e também o seu filho, Léo. Alô para a galera de Casimiro, de Abreu, Carlos José, Rosane, Rogéria, Rogério, Ronaldo, Renan, Rildo. Tudo de bom, Rinaldo. Obrigado aí pela visualização. Alô também para Marcos D'Aminco, Márcia, Renan e Leonardo. Flávio Gomes, Márcia, Vitor e Felipe. Bom dia! Carlos Magno Monteiro, Aloysio Ferreira. Tudo de bom, obrigado! Estamos passando pelo município de Entre Rios de Minas. Obrigado aí, ó. Olha que topo! Uma parte bem legal, ó. E você curtindo aqui no canal Fernandinho Itaúna, agora já bastante árvores, ó. É a BR-383. Estamos indo em direção a BR-040 Congonhas, MG. Dirce Pelagio, Edna Salomé, Valdinei Silva, Lu Dias, Noca Cândida, Bia Penido, Rita Lopes, João Pedro e Rosineide, Maria Amélia, Anacleto, Letícia, Júnior, Vicente e Diane. Alô também para Roseli Paz, Rosilene e toda a sua família. Obrigado! Mais uma viagem aqui no canal Fernandinho Itaúna. Essa viagem é para Tiradentes, tá? E aí estamos conhecendo algumas cidades aqui ao redor de Tiradentes, tá? Quinta-feira fomos em São João del Rei. Ontem sextou. Tivemos em Bichinho, Vitoriano Veloso, Distrito de Prados. E hoje, sabadão, estamos indo em Ouro Preto, tá? Obrigado aí pela sua visualização. Mais alô aqui para Paulo Roberto, Adriane, Luísa e Ana Letícia. Campo Grande, Rio de Janeiro. JRBR. Obrigado! Novo aqui no canal. Sidney Fernandes de Paracambi. Marcos Ceodaro, professora da hora. Janice Piazza e Sérgio de Vilatu, Saquarema. Vera Santos, Guilherme Degon. Alô, Guilherme Degon. Abraço aí para Guilherme Degon e toda a sua família. Maesse Alencar e sua esposa Ana Paula. Obrigado! Sônia Marques Cosme, André de Itaúna, Saquarema. Paula Monteiro, Cláusio Albuquerque, João Rosa e Bruno de Saquarema, Porto Novo. Carmen Lúcia, Marcelo Andrade e Cláudia Ribeiro. Bom dia! Lúcio Vicente, Plime Contabilidade e Família Pampolha. Obrigado! Lucas Mendes, Gisele Cruz e toda a sua família. Valdeci e Cidinha. Jaqueline Silva, Ana Alves, Martins. Daniel e Kate. Alô para a galera também da pousada Costa do Meio, tá? Então abraço aí para a galera lá da pousada Costa do Meio, Itaúna, Saquarema. Víctor Ferreira, Marcos Souza, José Carlos Bravo, Alessandro Araújo, Carla Souza, Valdemir, Elizabeth, Marina, Mariane e Manuela. Bom dia! Alô também para Tibiri Sá e toda a sua família, né? Ele falou que assim que eu retornar para Saquarema, estará indo lá visitar, ó. Obrigado aí, ó. Estarei em breve tomando um café lá com o Tibiri Sá e toda a sua família em Saquarema. Eliame Santos, Ana Luísa Moura, Marcos Vinícius e Sofia. Bom dia! Eduardo Almeida, Iago Siqueira, André Rangel e Marilza. Felipe Carneiro, André Ribeiro, Léo Vieira, Paulo César Reis da Silva, Cacau Pinheiro, Hamilton da Ilha do Governador e Cleusa Siqueira. Bom dia! A gente mostrando tudo para vocês nesta manhã de sabadão, ó. Amassando o like, galera. Quero falar do nosso parceiro Açaí Saindo, tá? Estando em Saquarema, qualquer dia do mês ou do ano, Açaí Saindo, 21-964-609517. Bom dia! Estamos passando pelo município de Entre Rios de Minas. Essa cidade possui cerca de 15.300 habitantes, ó. Aqui, BR-383. Estamos sentindo Congonhas, tá? Obrigado aí, ó. Mais alô aqui também para... Léo Vieira, Tássio Pinheiro, Andréia Miranda, Dayana, Tijana, Cacau e Aparecida. Obrigado! Mais alô aqui para Jeremias Reis, Jaime René, Jandira Delfim. Alô, Rosenberg Polegário. Bom dia! Rosângela Carvalho, Valdo Siqueira, Andréia Leão Reis, Carlos Henrique, Suzane Batista, Josene Batista, Maria Júlia. Alô também para Uberlan, Suamã e Dilsa e toda a galera da Casas Bahia, lá no Shopping São Gonçalo. Bom dia! Sueli Mendoza, Gilberto Estrela e André Estrela, Alex dos Santos, Glaucio Ciozinho, Monique França, Clécia Reis, Marcelo Rosa, Marcelo Maria, Wilson Elias, Francisco e Virgínia do interior de São Paulo, Vânia LNL, Marcelo Poloniato, Peter Moreira, André da Tijuca e André Ribeiro. Alô também para André Tavares, Jonas Aparecido e alô também para José Aparecido. Bom dia! Estamos indo para Ouro Preto, tá? Você curtindo aí, ó, este sabadão maravilhoso. Saímos com o tempo no Bladex de Tiradentes, ó, e esse sol espetacular. Esta última madrugada fez 9 para 10 graus, tá? Bem frio. Estamos na pousada Pouso da Hermelinda. Eu super recomendo, tá, pessoal? A pousada Pouso da Hermelinda. Tem um café muito top, preço muito bom e o melhor, 3 minutos do Centro Histórico de Tiradentes, tá? Entendimento muito top. Então, fica aí a dica e sugestão para vocês. Pouso da Hermelinda em Tiradentes. Você que quer ir para Tiradentes de ônibus saindo do Rio de Janeiro, via São Paraibuna, tá, pessoal? Tem ônibus Rio de Janeiro, São João del Rey, via Tiradentes, tá? Então, o ônibus passa em Tiradentes e te deixa lá. E a gente pegando aí, ó, esse visual muito top da BR383. Ainda estamos no município de Entre Rios de Minas. Bom dia! Mas sai no like, galera. Compartilha. Gostando do conteúdo, inscreva-se no canal Fernandinho Itaúna. Eu sempre esqueço disso e você também. Então, ó, você que acompanha aí o canal, deixa o seu nome, seu comentário. E inscreva-se no canal Fernandinho Itaúna. Obrigado! A pista aqui, né, a rodovia aqui tem poucos postos, tá, pessoal? Então, você passando de carro, fique atento a isso, tá? Antes de nós chegarmos em Lagoa Dourada, comentei isso e agora eu lembrei novamente, tá? Tem poucos postos de combustíveis aqui na BR383. E de São João del Rey até Congonhas são 74 quilômetros. Mais ou menos na metade, Lagoa Dourada tem postos, tá? Então, fique atento a isso aí, pra você não ter pane seca. Aqui a gente dá todas as dicas para vocês. E aí, já pensou em viajar, mesmo que seja perto? Mesmo que não tenha condução própria, viaja de ônibus. Por acaso, essa viagem está sendo de automóvel, tá? De carro, porque estamos em família. Mas, a galera que acompanha o canal, sabe que eu sempre incentivo você a viajar de ônibus. Mesmo que não tenha condução própria, invista na sua família. Então, ó, fica aí a dica. Não perca tempo, não. Programe uma viagem, tá? Hoje, as empresas de ônibus têm diversas promoções, preços bons. Então, ó, fica aí a dica pra você, ó. A parte bem legal aqui, ó, da rodovia, ó. Você curtindo aí, ó. Este sabadão maravilhoso, espetacular, céu azul. Asfalto bom, ó. E você conferindo aí, este sabadão espetacular. Bom dia! Alguns radares, ó. Estamos indo para Ouro Preto, nesta manhã de sabadão, ó. Amanhã, estaremos maratonando. Tiradentes. Aqui, ó, saída da MG 270, a nossa esquerda, ó. Mas aqui, continua sendo BR 383. Ainda estamos no município de Entre Rios, de Minas. Próximo município que iremos cruzar é o São Brás de Suaçuí. Aqui na frente, tá? Nós vamos trocar de município. Aqui, peso da balança rodoviária, ó. Posto de balança rodoviária aqui, ó. Mais voltado para os caminhões, né? E os ônibus, né? As carretas, os grandes veículos. Mas precisa passar devagar, porque tem um radar ali, viu? Você curtindo aí, ó. A nossa viagem para Ouro Preto. Hoje é um bate e volta, ó. Olha que parte bonita, pessoal, ó. Olha que espetáculo. Minas é tudo de bom, né? Olha só. É muita terra, ó. São 687 municípios, né? Então é muito grande, né? É o maior estado do sudeste. Aqui o asfalto já tem algumas crateras, ó. Um pouquinho precário. Estamos indo para Ouro Preto. Obrigado aí pela sua visualização. Você que é no anonimato, mas que curte o canal Fernandinho Itaúna, também muito obrigado, tá? Então, dizer que curte, deixa o like, mas não deixe o comentário. Seja bem-vindo também ao canal. Muito obrigado pela sua visualização. É muito importante, tá? Gostando do conteúdo, inscreva-se no canal Fernandinho Itaúna. E também compartilhe, tá? Isso ajuda bastante para o YouTube ver que você está gostando, né? E poder indicar para mais pessoas. Obrigado! Um dia, assim, espetacular. Amanhã, domingão, nós iremos maratonar Tiradentes, tá? Vamos mostrar o Maria Fumaça, o Centro Histórico. Hoje à noite, né? Nós vamos passear, tá? Ontem à noite, sexta-feira, eu fui no Centro Histórico, mas acabei não fazendo nenhuma filmagem. Mas hoje é certo, tá? Nós vamos mostrar para vocês como que é o sábado à noite em Tiradentes. E amanhã, domingão, vai ter um festival de bandas, pessoal. Então, muito legal. Amanhã à tarde, a partir das 15 horas, nós vamos mostrar para vocês, tá? Vai ter um festival de bandas amanhã, domingão. Então, é claro que nós vamos mostrar para vocês. Fica ligado aí no canal Fernandinho Itaúna. Tem muita coisa legal de Tiradentes para você que pretende conhecer a cidade, ó. Uma parte bem legal aqui da BR-383, ó. Próximo município que iremos cruzar é São Brás do Suaçuí. Ainda estamos na BR-383. É o nosso bate e volta para Ouro Preto, tá? Iremos voltar por volta das 16, 16 e 30. Saímos um pouquinho tarde, mas tá valendo, tá bom. O importante é passear. Olha que parte top, ó. Olha que espetáculo. Muito legal, ó. É a BR-383. Bom dia. Muito obrigado a cada um de vocês. Já passamos de 4 mil inscritos. Isso graças a você. Nosso canal começou em abril de 2022, ó. E nós estamos aí aos pouquinhos crescendo. Muito obrigado aí pelas visualizações, pelo like, gostei, joinha, o seu comentário. E aqui, ó, mudamos de município, tá? Deixamos entre rios de Minas e agora estamos em São Brás de Suaçuí. São Brás de Suaçuí tem aproximadamente 4 mil habitantes, tá? É um município, mas que tem uma população bem pequena, tá? São Brás de Suaçuí, pelo que eu olhei aqui no mapa, o centro urbano não pega aqui na rodovia, tá? Tem uma saída que dá acesso para o centro da cidade. Aqui também, né, era a antiga estrada real, ó. Olha que maneiro, uma parte muito legal, ó. A gente mostrando na íntegra para vocês o nosso bate-volta, tiradentes, ouro preto. Obrigado aí pela visualização, ó. Uma pista bem tranquila, né, com poucas carretas, pouca movimentação. Nesse sentido, estamos indo para Congonhas, Minas Gerais, tá? Lá na BR-040. Olha aqui, parte maravilhosa da rodovia, ó. Muito show, ó. Você curtindo aqui no canal Fernandinho Itaúna, ó. Este sabadão espetacular. Obrigado aí pela sua visualização. Quero falar do nosso parceiro, açaí saindo. Estando em Saquarema, qualquer dia do mês ou do ano. Açaí saindo. O melhor, açaí da região dos lagos. Ele é o melhor porque ele é 100% puro, tá? Então, você passeando em Saquarema, região dos lagos Rio de Janeiro. Açaí saindo. 21-9-64-60-9517. Açaí saindo. Abraço aí para Cláudio e Bernadette. Bom dia! Bastante ônibus rodoviário, viu? Passando por aqui, ó. Céu azul bonito. Uma manhã de sábado espetacular. Vamos ficar em Tiradentes até segunda-feira pela manhã. Por volta de 10 horas estaremos partindo Rio de Janeiro. E é claro que nós vamos mostrar tudo para vocês. Vou falar na volta, pessoal. Nós vamos mostrar a RJ-106, Rodovia Amaral Peixoto, de Tribobó, onde ela começa até Bacaxá. E depois, logo em seguida, depois dessa viagem, nós vamos mostrar mais um pedaço dela, tá? De Bacaxá, passando em Araruama, Iguapa Grande, São Pedro da Aldeia, Trevo de Búzios, Unamar, Barra de São João, Casimiro de Abreu e Rio das Ostras, tá? Então nós vamos mostrar um pedação para vocês da RJ-106, Rodovia Amaral Peixoto, tá? Fique ligado aí, você que não conhece, não vem muito conteúdo de estradas aí para vocês, tá? E em breve, a nossa viagem para o interior de São Paulo. Eu estou guardando em sete chaves, tá no cofre, porque tem a ver com Portugal. Descobri uma cidade lá muito top, que tem a ver com Portugal. Então eu quero trazer para o canal, tenho certeza que as visualizações vão bater lá em cima, porque é uma cidade muito top. Fique ligado aí em breve, tá? Em breve nós estaremos indo no interior de São Paulo. E é claro que você vai junto comigo. Um ônibus de DD, viação Guanabara, né? O grupo Guanabara, que tem Ultio, Sampaio, Brisa, né? Então vai ser uma viagem muito legal mesmo. E você curtindo aí, ó, essa parte muito legal aqui da BR-383. Estamos no município de São Brás de Suassuí, que possui aproximadamente 4 mil habitantes. Obrigado aí pela sua visualização, mais uma vez, pelo seu carinho, tudo de bom. Você que deixa o comentário, você que compartilha, você que visualiza, mas também não deixa a mensagem. Muito, muito, muito obrigado mesmo a cada um de vocês. Uma parte bem legal. Olha só que retão. Muito show é a BR-383. Aqui é a antiga Estrada Real. Viu? Aqui é uma das saídas para São Brás de Suassuí. Bom dia. E aqui a pista duplica, ó. Olha que espetáculo. Isso aqui lembra um pouco a Via Lagos, a RJ-124, Rio Bonito até São Pedro da Aldeia, ó. Olha só. Só falta a divisória no meio, ó. Bem legal essa parte, hein? Olha só. Muito parecido. Está me lembrando a Via Lagos, RJ-124. Um visual legal, ó. Esse dia maravilhoso, ó. Céu azul, azul, sem nenhuma nuvem, ó. Olha que espetáculo. Muito legal, ó. Estamos indo para Ouro Preto MG. Bom dia. Obrigado aí pela sua visualização. Hoje é um bate e volta, tá? Estaremos retornando hoje mesmo. Um pouco mais de 125 KMs de Tiradentes. Gostei aqui dessa pista, hein? Olha só. Andar em pista duplicada é outro nível, né? Olha só que maneiro. Muito legal, ó. Estamos no município de São Brás de Suaçuí, MG. Aproximadamente 4 mil habitantes. Mais uma nuvem lá embaixo, ó. Aqui mais uma saída, ó. Para São Brás de Suaçuí. Obrigado aí pela sua visualização. Amassa aí no like, galera. E você curtindo aí a nossa saída para Ouro Preto.